Antigas cartas guardadas Do tempo do nosso amor Cada frase é uma saudade Do tempo do nosso amor Hoje é um risco de tinta Relendo o meu pensamento Cada letra é um suspiro Que ficou no esquecimento Presto de amor e saudade No livro do sofrimento Presto de amor e saudade No livro do sofrimento O mensageiro canário Fechou o sol e morreu Até a portinha da carta Pôs seu perfume perder Só que com a falsidade Das juras que você escreveu Só que com a falsidade Das juras que você escreveu Abraço Marisete e Agudos Do nosso amor é o que resta As esperanças perdidas Não vejo mais teu sorriso Que alegrava minha vida Só lembro as palavras tristes Aquelas cartas esquecidas Só lembro as palavras tristes Nas velhas cartas esquecidas Que alegrava minha vida